Esse Vedita vai ficar muito top. Agora uma orelha. Ficou top. Agora eu tenho que fazer a outra, que tem que ser do mesmo tamanho. E aqui, eu tenho que fazer o olho dele. Eu acho que eu vou fazer ele assustado, porque ele apanhou muito. Então ele tem que estar com o machucado na cara. Um sangue escorrendo na boca. Isso. Quero ver o João falar que eu não sei desenhar agora. O cabelo dele, como sempre, todo espetado. Agora que eu me toquei que o Vedita tem entradas de calvo. Super Saiyajin calvo. Eu tinha que fazer uma sombra nesse cabelo dele, mas eu não queria colorir. É só raspar aqui? É, eu tive uma ótima ideia. Agora eu passo o dedo. Agora aqui? Só falta aqui embaixo e ficou muito da hora, velho. Nossa, sujei meu dedo todo.